A Confederação Brasileira de Motociclismo, a CBM, acaba de divulgar a nova comissão técnica que irá representar o Brasil no motocross das nações 2024. O evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de outubro em Matterley Basin, na Inglaterra. E o comando do Team Brasil ficará nas mãos de três grandes nomes. Kali Neto, Guilherme Quirilos e Fernando Silvestre. E mais uma vez o mundo da competição nos surpreende, né? Kali estava bem quieto, vendendo os melhores pneus e lidando com a escuderia e tudo mais e eventos e aparece essa convocação da CBM. Mas ela soa como algo bem diferente, porque ela não está mexendo, não é sobre vitórias e derrotas e performance, mas ela mexe muito com o coração. A gente fica muito patriota, né? Quando tem o time Nações, quando tem tudo isso e recebemos o convite de estar à frente de tudo isso. E me despertou uma coisa muito interessante, de que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Todo bom time precisa de pessoas muito competentes e com vontade de fazer isso. E para isso eu tive a ideia de chamar o Gui, o Gui Quirilos. Um cara cheio de vontade, inovando muito, fazendo coisas que nós nunca tínhamos visto no cenário do motocross nacional. E quando eu liguei para ele, eu falei, e aí Gui, expliquei para ele da ideia, do convite e tudo, e a única resposta que ele deu foi quatro letras. Bora! E essas quatro letras resumiram para mim a vontade, a certeza e tudo ali numa palavra só. Bora! Então é assim que vai ser. Bom, não só eles, mas ao nosso lado também a CBM nos disponibilizou um dos caras que mais tem vivência fora do Brasil em competições internacionais, que é o Fernandinho, ele já esteve no meio de Six Days do Enduro, já esteve no meio de Rally e agora está no motocross. Então eu tenho certeza que vai ser um grande time, agora nós vamos trabalhar na convocação dos pilotos, que vai ser feita muito com a razão e menos coração, sob análises de momentos de cada atleta, e com certeza vamos trazer o melhor time para o Brasil. E o que eu posso pedir para vocês, torçam pelo time do Brasil no Nações. E podem ter certeza que da minha parte, tudo o que eu fiz nesses 14 títulos nacionais, vai ter muito mais vontade e trabalho muito sério para trazer o melhor resultado que o Brasil já teve. Obrigado galera, vamos para a próxima. O site Show Radical foi escolhido como a mídia oficial do Time Brasil na Inglaterra. Eles vão trazer todas as informações em tempo real, com dois profissionais direto da pista, registrando as melhores fotos e vídeos para vocês, fãs de motocross de toda a América Latina e do mundo. Segundo a CBM, a seleção dos integrantes da comissão foi criteriosa, focada no desempenho dos melhores pilotos do planeta. Vamos conferir os nomes e suas funções. Chefe da delegação, CBM, Fernando Silvestre. Chefe de equipe, Kali Neto. Gestor de logística e performance, Guilherme Quirilos. Destaques desse novo projeto incluem a formação de uma comissão híbrida, com líderes do mercado nacional e chefes de equipe. Além disso, o Time Brasil será escolhido com base nos resultados atuais, garantindo que os melhores pilotos sejam selecionados. O plano de marketing também foi elaborado para respeitar e expor de forma responsável as marcas envolvidas. O próximo passo será a escolha dos pilotos que defenderão as cores do Brasil. A CBM promete uma seleção técnica minuciosa, levando em conta o desempenho atual, histórico dos atletas e experiência em competições internacionais. E anotem aí, o anúncio oficial do Time Brasil para o motocross das nações 2024 será feito na grande final do brasileiro de motocross entre os dias 2 e 4 de agosto, em Ponta Grossa, no Paraná. Fiquem ligados! Então é isso, pessoal. Fiquem atentos às próximas novidades aqui no Velocross News. Até a próxima!